Salve, galera do meu canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido de dicas aí, que me perguntaram como que eu consegui essa prancha aqui. Aí a pessoa, como que você conseguiu essa prancha? É muito fácil e é gratuito. Na verdade, o jogo lhe deu esse óculos de natação e ele deu essa prancha, o joguinho aí deu essas duas coisas. Basicamente, é o login desse evento. Eles deram o óculos aqui em cima e deram a prancha aqui embaixo, a prancha de surf da onda radiante. Algumas pessoas não pegou ainda porque não chegou nesse ticket aí. Então é isso, gente. Não esqueça de seguir meu canal, mandar um beijo aí para o Batonside. Tamo junto. Valeu, falou, tchau, tchau.